Agora um homem foi baleado, ele, na verdade, o que que aconteceu com ele? Ele estava saindo de uma festa, aí viu a cunhada, a cunhada estava sendo abordada por criminosos, ele foi até lá, dá uma olhada. José Luiz Almeida Matos, de 29 anos, foi vítima da violência na rua José Gonçalves Branco, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. O jovem estava saindo de uma festa na casa da família, quando os criminosos chegaram armados na entrada do imóvel. Tudo aconteceu por volta das 4 horas da manhã. José tinha acabado de entrar no carro para deixar 3 pessoas da família em uma outra casa que fica na rua de trás. Foi quando os dois suspeitos chegaram de moto e abordaram a cunhada dele que estava no portão. José então reagiu, acelerou o veículo em direção à moto, mas acabou sendo baleado na cabeça. Os criminosos ainda ameaçaram atirar nos vizinhos que presenciaram o crime antes de fugir. O jovem foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Osasco e até a noite de domingo, os médicos ainda não tinham confirmado a morte cerebral. Horas depois, um homem foi até a rua buscar a motocicleta usada pelos bandidos. Ele alegou que havia sido roubado. A polícia desconfiou da versão e chegou a levá-lo a esta delegacia. Mas como não foi reconhecido pelas testemunhas, acabou sendo liberado. Para a revolta da família de José. Vou entrar com o advogado sim, nós vamos tomar atitudes que não vai ficar impune. No bairro onde morava com a família, José, que tem um irmão gêmeo, era conhecido como Grilo. Ele não tinha filhos, mas a namorada acaba de descobrir que está grávida. O casal planejava casar ainda este ano. Às vezes a gente prepara os filhos para deixar os filhos melhores para o mundo, mas o mundo está assim. O pai do jovem estava viajando quando recebeu a notícia. O que eu vi ontem dele lá no hospital, nós vamos trazer ele para enterrar ele daqui mais um pouco. A gente queria que os filhos enterrassem a gente, mas a gente hoje é os pais que estão enterrando os filhos. E é de todas as idades, né? Era brincalhão. Era de ouro. Se ele visse alguém necessitando de ajuda, ele ia ajudar. Tanto que o que ele fez foi para poder defender a cunhada.